Estamos de volta, segundo bloco, programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população, hoje recebendo os vereadores Capitão Neves e também Alexandre Escombate, além, doutor Sérgio Minhaque, presidente da Associação dos Médicos Veterinários e Zootecnistas de Tupã e região, falando sobre leishmaniose. Agora tem uma pergunta, vamos abrir o segundo bloco com o vereador Alexandre Escombate. Bom, doutor Sérgio Minhaque, eu queria saber, bom, até o centro de zoonose de Tupã está sendo feito um bom trabalho, até o Capitão Neves também está ajudando lá, o que, que ações que estão sendo feitas aqui em Tupã para tentar combater essa doença? Eu, particularmente, Alexandre, eu não sei, não é do meu conhecimento que a gente não, eu não labuto nessa área aí, né? Agora, o centro de zoonose, vamos falar assim do que, o que, o centro de zoonose é importante, tá? É importante nesse tipo de, 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 de ações com a comunidade. Ela é antipopular, tá? Porque até então, voltando, falando da zoonose, eles recomendavam o sacrifício, né? Dos animais, que é o negócio todo. Isso é uma palavra cruenta, né? Chato, né? Você falar para o proprietário que você tem que sacrificar seu animal. Não é fazer eutanásia. Eutanásia quando te permite você me sacrificar. Isso é abate-me, você vai lá e, né? Mas hoje já não é necessariamente, é obrigatório isso, tá? Se tenta fazer esse tratamento através até o problema das ONGs, né? Que é da proteção dos animais, que faz um belo serviço, coisa e tal. E eles não entendem, assim, não entendem não. Eles estão certos no que fazer o sacrifício não é um meio mais correto. A zoonose, para isso, existe, assim, no que eles estão tentando fazer aí, né? Aqui em Tupã, na diminuição da população canina, tá? O controle populacional. Isso, não sou eu que estou falando, isso aí é regra mundial. Se você quiser, até eu estava falando antes de começar, essa revista do Conselho Regional de Medicina Veterinária desse mês, saiu, basicamente, meia revista falando em castrações de animais, que é um meio mais efetivo para isso, para o pessoal de menor posse, vamos dizer assim, tá? Que não tem condições de fazer, como descrevi no primeiro bloco, sobre o preço das vacinas, do tratamento. Então, é um meio de você diminuir a quantidade de animais errantes. Isso é uma atitude muito bonita que está sendo feita através de vocês, da prefeitura, enfim, da zoonose. E tem um papel muito bom nisso aí. Eu estava comentando aqui antes do Capitão Neves aqui. Eu tenho, nesses 16 anos, 16, 17 anos e tal, mas em torno de 16 a 17 mil é castrado por mim. Você imagina como é que é o negócio. Então, é mil animais por ano aí, vamos dizer, né? Agora, você imagina esses animais parindo. Fez seis meses jogando um monte de cria errantes aí, né? Então, chegou numa época que parou um pouquinho, Tupã, mas não sei se você lembra, Glaucio. Há uns seis anos atrás, você não via animal na rua, não. Ainda você está vendo muito pouco. Vai Marília, vai em cidades vizinhas nossas aqui, você fica abismado, cara. Sabe? Você tromba com um animalzinho na rua. Ele tem culpa, não. É que não tem um trabalho efetivo, né? Controle, né? É. Então, a prefeitura está imbuída nisso, parece que teve uma licitação, né? Então, é interessante isso, sabe? E para você tentar fazer o controle populacional, é um dos primeiros caminhos, né? Porque quem tem posse financeira vai lá e aplica a vacina, faz tratamento, compra, importa, enfim, né? Agora, a gente tem preocupação com o pessoal que não tem essa posse. A zoonose serve para isso, eu acho, do meu ponto de vista, né? Agora, estatisticamente, eu não sei. Mas a gente sabe também, né, doutora, como eu disse no final do primeiro bloco, que infelizmente em alguns casos não há outra saída. A gente sabe que tem que ter um bom senso, a gente sabe e entende o trabalho que esses órgãos, que esses voluntários, enfim, a sociedade protetora, enfim, trabalham, militam, lutam, e é justa essa batalha. Mas, e também o amor dos proprietários pelos animais. Mas há casos, infelizmente, que não há outra saída para o animal. Não há casos mais, a doença num estágio mais grave. Mas, como o senhor disse, existem outros procedimentos que podem ser aplicados, podem ser, enfim, aplicados naquela situação específica, mas, infelizmente, tem casos que não tem para onde fugir, né? Sim, porque a primeira coisa que você tem aqui, em termos de controle populacional, e também nós temos a outra arma muito importante, que é o esclarecimento ao público. Claro. Então, nós tivemos, aquele dia que nós estivemos lá reunidos, lá na saúde, até estava conversando contigo, né? Sobre aquele folheto que nós lançamos aí, que tem 20 anos atrás quase, e através da teta com a parceria com a Na Época Sabestos, eles entregavam nas casas um folhetinho. Ali começou com dois animais, depois de tantos anos tem tantos animais, porque é um folhetinho bem lúdico, que criança ver aquilo que compensa ler, ele vai entender. Esses são os verdadeiros formadores de opinião, que ele vai cobrar do pai, que o cachorrinho está emagrecendo, está com ferida, ou consulta um veterinário, enfim. Então, mas é o que eu falei para você, né, Glauco? No começo, o sacrifício é meio chato de fazer, mas muitas vezes necessário, tá? Porque o fundamento do controle da leishmaniose, além, eu como veterinário, é o animal, o cachorrinho, né? Mas a fase final é o ser humano, pode ser meu filho, minha neta, enfim, e aí? Então, sabe, envolve muitos sentimentos aí, mas tem animal que é mais que um filho, uma família, quer dizer, sabe? Eu acho até interessante, a maneira como o senhor abordou o tema, né? O senhor disse que vai em Marília, vai ver. Então, vê que aqui em Tupã já não ocorre isso. Não, pode ver. Então, existe que eu acho que a municipalidade, me permite dizer aqui, com esse trabalho de mais sensibilidade, a execução dessa causa animal parece que ela está surtindo um efeito positivo, tanto é que foi o retorno da castração, teve agora no comércio local 600 castrações que a empresa aqui ganhou, que está sendo feita e tal. Então, eu acho que o que eu vejo muito nessa causa animal é que nós, apesar de tudo isso que o Glaucio falou, tem que ter execução, tem que ter mais sensibilidade na atuação da causa. Não adianta fazer só causa e efeito, né? Aproveita que é a oportunidade para enaltecer o trabalho do Pavão, do Rob, da Meire, toda a sua equipe, que mudou um pouquinho o conceito do centro de Zona de Tupã. Então, hoje eles são mais atuantes, eles são mais receptivos, estão mais sensíveis. Exatamente. Conversam mais com as pessoas. Exatamente. E eu acho que os cuidadores de mal, pelo que a gente, o senhor estava lá sábado, pôde-se perceber que existe mais uma satisfação de estarmos juntos aí, até como o Glaucio estava admirando aí um lindo cachorro, né? E o senhor passou muito rápido lá, então, o trabalho que eu digo, que todo trabalho bem feito tem que ter envolvido uma coisa chamada sensibilidade. Porque o serviço de Zona de Tupã, até no início, foi legal que a primeira vez nós levamos uma integrante do grupo Protetores Voluntários de Tupã, ela se assustou quando viu o centro de Zona de Tupã, porque tinham pintado para ela uma outra coisa. Ela falou assim, mas isso aqui é assim, é limpo, é organizado? Onde é que mata os animais? Não, aqui não tem lugar de matar os animais, tem lugar onde você deixa o animal para a pessoa observar a salva. Então, quer dizer, é muito legal do senhor aí como a pessoa oficial da área atuante, o veterinário capacitado, com toda a qual ele pode reconhecer esse trabalho da nossa municipalidade, que aí envolve o Alexandre Escombate, Capitão Neve, como todos os outros vereadores que militam para que as leis sejam cumpridas, mas com sensibilidade e correção de atitudes. É, porque isso aí foi muito bem colocado. Você veja bem, o sistema de castração aqui, adotado pela prefeitura, tem mais de 20, uns mais de 20 anos. E esse projeto foi encaminhado por mim para a prefeitura, na época era o Mané Gaspar, o Manoel Gaspar, o prefeito. Acho que foi na primeira vez. E ele encampou lá as castrações, enfim. Então, na época eu lembro que entraram mais duas clínicas junto, né? Mas eles viram a situação e falaram, não, vai você lá e depois a gente vê o que faz. Entendeu? Eu falaram, eu sou cirurgião, quer dizer, então, para mim, fazer 10, fazer 20, fazer 30, uma coisa. E começou. Esse trabalho foi apresentado ainda na época do disquete. Quero que você põe um quadradinho assim. Eu vou achar isso aí. Faz tempo, doutor. Faz tempo. E foi apresentado no Congresso Pan-Americano em Buda as Artes. Então, esse trabalho foi feito, eu que executei, com a Isabel Martins, que é a filha do Café Tupã lá, que é veterinária, formada na USP, e o doutor Waldir Brandão. É um trabalho técnico que foi levado no... Foi o primeiro projeto. Então, naquela época tinha a Itapcirica da Serra, acho que é Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Era o quinto ou sexto projeto de controle populacional. Foi Tupã. Aí, a Prefeitura, os órgãos, sabe, prioridade não era isso, coisa e tal, 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 parou. Eu não parei. Por isso que eu estou te falando. Amanhã, no caso, seria o dia de operação das cirurgias. Não é que eu estou fazendo mais barato que é mais barato. Quem banca a outra parte sou eu. Mas nunca parei. Por exemplo, eu estou falando de 15, 20 anos atrás, eu continuei. Por isso que dá essa quantidade que eu estou te falando. Agora, não. Com a sensibilidade de mostrar o centro de zoonose, do que ela foi proposta, ela foi proposta na época. Ela foi proposta de um jeito meio... No bruto. No bruto. E ninguém gosta, né, Carlos? Claro. Ninguém gosta. Hoje, não. O Paulinho Pavão está lá. Está o Robson, que é um caboclo bem sensibilizado com a causa. Ele gosta de animal. Então, com eles, a coisa mudou um pouquinho. Então, eles estão fazendo a castração de macho. Que também é da metodologia adotada, né? Então, fazendo essa somatória de todo mundo trabalhando, você imagina se eu fiz, vamos supor que eu estou te falando de 16, 17 mil animais. A sua clínica fizesse mais mil. Suas clínicas fizessem mais três. Você pode andar na rua, você não vê cachorro quase aqui em Tupã. É difícil. Então, isso é um reflexo dessa época toda. Entendeu? Um trabalho. É um trabalho que foi feito, começando com a prefeição. Iniciado lá atrás. Exatamente. Então, não é de ontem para hoje, né? Então, vem. Exatamente. Não muda de uma hora para outra. É. Você vai em Barço, você vai em Herculândia, você fica besta. Não é possível, cara. Sabe? Todo mundo reclama. Primeiro é que é a higienização das vias públicas, né? O cara pisa, faz a sujeira toda. Então, sabe? Então, é por aí o negócio. O próprio jeito é que tem muita gente que, às vezes, reclama muito de Tupã. E eu acho que nós vivemos numa cidade privilegiada, onde é um povo ordeiro, amizade. Sem dúvida. Então, a gente tem que valorizar nossas raízes aqui de Tupã, né? Então, o senhor aí, como anda bastante, pode dar esse testemunho de verificar que o trabalho não foi feito de janeiro para cá, mas foi feito há muito tempo. E agora está se melhorando com a capacidade e com a maior interação do vereador Alexandre de Combate. Hoje aqui mesmo, dois vereadores para abordar um tema tão preocupado. E sempre um político sem... Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. É o que mais vale. Exatamente. Como disse. É que se acabar um mandato, vai começar outro, esse trabalho, ele vai continuar. Isso é o mais importante. É somatório, é somatório de vontade de querer fazer, né? Fazer nossa cidade ser melhor para nós vivermos. Eu sou tupãense, sou nascido aqui, fui embora com 17 anos, voltei com 22 formado, então, né? Estou aqui desde então. E eu devo muito à saciedade, entendeu? Tudo que, graças a Deus, que eu tenho, conquistei na minha vida, foi feito aqui em Tupã, quer dizer, eu não posso falar, né? Então... O senhor valoriza aquilo que o senhor fez. Você estudou, fez médio, passei o que o senhor é, mas só existe o reconhecimento da sociedade, se uma sociedade também reconhece o trabalho do senhor, que é um ator, pelo menos que eu saiba, você é o presidente da nossa... É, eu fui fundador, né, na época. Não, quer dizer, tem um trabalho todo envolvido nisso aí, né? Isso, isso, isso. Eu queria aproveitar, antes de convidarmos a população para um evento que será realizado dentro de alguns dias, também focado nessa questão da leishmaniose, eu queria que o senhor falasse, até para que deixasse como dica, nós falamos bastante aqui sobre a prevenção, sobre as ações que são realizadas, o trabalho que está sendo realizado aqui em Tupã, através do centro de zoonoses, enfim. E, principalmente, você que está acompanhando a TV Câmara, você também tem a sua parcela de... Você pode contribuir cuidando da sua casa, cuidando do seu quintal, de repente você sabe aí do vizinho que está com o seu quintal aí abandonado, você pode, inclusive, colaborar, ligando para a Secretaria de Saúde, colaborando de alguma forma no meio ambiente, enfim, colaborando. Você pode, você também tem sua parcela de responsabilidade. Ao final de contas, moramos em Tupã, gostamos dessa cidade, amamos essa cidade, então todos nós podemos colaborar. Mas eu queria que o Dr. Miak, aproveitando aqui a presença, como eu disse, uma autoridade no assunto, algumas dicas, como disse o Capitão Neves, ele fez essa pergunta, eu vou refazê-la, e aí eu queria que o senhor fosse assim, de repente, até pontuar. Primeiro, os sintomas dos animais, e também alguns sintomas nos seres humanos, com a doença. Então, a gente sabe que tem alguns sintomas que são, a pessoa vai ver, como o senhor falou, o emagrecimento do animal. Então, eu queria que o senhor pontuasse novamente esses sintomas, tanto nos animais como nos seres humanos, e que, lógico, procurem as autoridades competentes, uma unidade de saúde, para fazer a triagem, todos os exames necessários. Mas, tanto nos animais como no ser humano, alguns sintomas mais graves, mais pontuais. Bom, eu vou falar, Grosso, mais na parte da veterinária. Sim, claro, mas... Então, o sintoma que acontece mais nos animais, assim que a gente vê, que é mais clinicamente visível, vamos dizer assim, que é a preocupação maior, que é a reclamação maior de um proprietário, de um animalzinho, é o animal, porque o animal estava bem, começou a surgir umas feridinhas em volta do nariz, em volta do olho, sabe, umas lesões e tal, a pele fica descamativa, com descamação serosa, né, aquele negócio todo, e o emagrecimento progressivo. Falei, esse animal come de tudo, come bem para danar, coisa e tal, tal, tal. O nicogrifose, que é nada mais é do que o crescimento exagerado da unha, né, então, o animal, muitas vezes, o clínico confunde, que é o animal que mora em sítio, você tem que tomar um certo cuidado, porque ele anda na terra. Então, ele não desgasta, não faz o manicure, tá certo? Então, na cidade, não, faz caminhada, anda no cimento, então, esse animal da cidade, que tem o nicogrifose, que fica com aquelas unhas compridas, é um dos sinais, na leishmaniose, a gente não fala o sinal, né, a gente fala sempre no plural. Então, o emagrecimento precoce, pode ser outro tipo de doença? Pode. O nicogrifose é um dos sinais, a ferida periocular, ferida nasal, ferida tegumentar nas peles todas, é um dos sinais, pode ser outro tipo de doença, você faz uma sorologia, dá negativo, você manda fazer um... Você dá atenção do problema. Exatamente, né, então, nos animais seria isso, agora, o ser humano, uma vez que você tem aquelas feridinhas, é interessante que toda vez que ele vai num dermatologista, que não deixa de perguntar, questionar até o médico, fala, olha, eu tenho um cachorro, meu cachorro vizinho, eu fiquei sabendo que o cachorro do vizinho morreu com leishmaniose, você podia fazer um teste, porque o dermatologista não vai fazer, sabe, não vai fazer não, quer dizer, não é... Você pode fazer uma correlação ali. Não é rotina, né, do médico fazer isso, entendeu? Se você não questioná-lo... Mas pode fazer uma correlação. É, exatamente. a vizinhança... Ô, doutor, não pode ser essa feridinha, eu tô com... Não sara, cara, e tal, tal. Doutor, existe algum período de incubação? Não existe, existe, por isso que eu tô te falando, o período de incubação é muito variável, tá? Então, por isso que, como eu falei no primeiro bloco, sobre a vacinação, como é que se faz o protocolo, né, de 60 dias, 90 dias, a gente não sabe isso aí, não é que não sabe, é nesse período. Mas um animal reage num modo de período de incubação mais fácil, dependendo da sua, da sua imunidade, né, então, se você tiver, se você tiver imunossupressão, que a gente chama, né, você tá imunodeprimido, você é mais fácil pegar doença, né, então, quer dizer, sabe, então, o período, ele é mais rápido, ele vem mais rápido, se você tá bem nutrido, a coisa é mais lenta, mas não quer dizer que você não tá com a doença, sabe? Então, é cada um, é cada um, né, fala assim, tecnicamente, assim, período de incubação, isso é laboratorial, né, então, não vejam, eu acho que não... Mas, como nós dissemos aqui, na dúvida, procure um profissional da área, tanto um médico veterinário, uma clínica veterinária, e também, a você que, de repente, como disse o doutor, me há aqui uma feridinha, uma coceira, e fazer uma correlação, a gente sabe, de repente você sabe que o seu vizinho tem um animal que está com a doença, ou, de repente, ali na sua, na proximidade, próximo à sua casa, procure um especialista, procure uma unidade de saúde, faça aí, né, um exame, não custa nada, acho que é importante essa prevenção. Bom, nós chegamos na reta final do programa, mas antes eu queria que o doutor convidasse a população, nós teremos um evento importante, né, que vai tratar também sobre esse assunto, e, claro, que, é, faz parte da vida de todos, acho que todos poderiam e deveriam participar desse evento, e que o senhor ficasse à vontade para convidar a população, tá, obrigado, Galço. Através do Alexandre Sombat, né, o vereador Alexandre Sombat, o capitão Neves, eles, o, o, o presidente do conselho, o doutor Mário Pulga, do conselho regional de medicina veterinária, já esteve inclusive aqui na TV Câmara, exatamente, é, e ele esteve aqui também, junto com o pessoal do, o Alexandre e o capitão Neves, na prefeitura, enfim, e trocaram as ideias, tal, e o, e o conselho, eles, eles deram essa liberdade, assim, para mostrar um pouquinho mais, ficar mais na vitrine do que ele pode fazer, então ele esteve aqui na prefeitura de Tupã, depois parece que teve a lacanagem lá em Acre, sabe, eles tentando ver o que, o que podemos, o conselho pode fazer para um município, auxiliar, para não ficar lá dentro de quatro paredes, enfim, assessorar, dar uma assessoria, o ex-presidente, o doutor Francisco, já tinha essa ideia, mas agora o Mário Pulga, adotou isso aí, eu acho muito legal, e ele franqueou, aquele dia no almoço, né, Alexandre, que o conselho, mandaria algum tipo de palestra, para o município, independente, não é para veterinário, você lembra que eu falei muito bem lá, eu não quero para médico veterinário, nem para, é lógico, faz parte para como adquirir conhecimento, né, Glaucio, mas eu gostaria que viesse, que falasse um pessoal da saúde, convidasse, o pessoal das ONGs, o pessoal da zoonosa, para os leigos também, é, exatamente, então, para que? Esses pessoais da saúde, no caso da prefeitura, o pessoal que trabalha, ela bota nessa área, na parte da zoonosa também, cada um desses aí, saindo numa palestra dessa, com certeza, vai ser os formadores de opinião, é o que nós queremos. Iram propagar isso. Exatamente, né, então, a função primordial seria essa, tá, veterinário não, veterinário, eu vou, eu vou nessas palestras, capitão, se você for falar, sobre tal medicamento, eu não vou, aí é comercial, eu quero que você fale para mim, o que que é, a doença em si, como é que é, porque eu sou técnico, eu não sou comerciante, aí, no final, ah, você usa esse medicamento aqui, para mim, não, isso não me interessa, tá, eu pego. O foco não é esse? Não, o foco não é esse, então eu não vou, por isso que eu vou em poucas palestras, mas são palestras de primeira linha, entendeu? Para ir lá para o Viva Bozeira de Comércio, não. Certo. Então, agora fazer o convite, vamos lá, dia 7 de julho, às 19 horas, vai ter, vai ter a palestra com o doutor Donini, ele é o professor, mestre doutor Donini, da Faculdade Metropolitana Unida de São Paulo, ele é um dos conselheiros do conselho, ele é especialista em saúde pública, ele vai, vai proceder uma palestra aqui, vamos proferir uma palestra sobre leishmaniose e prevenção, né, então a gente gostaria de convidar o, a parte da, que eu estava falando com o Alexandre e o capitão, na parte de veterinária, os formandos, coisas e tal, que eu nem sou formador de opinião, que estão saindo da faculdade, isso eu ponho no WhatsApp aí e tal, né, e confirmo a presença. E outra parte, eu gostaria que vocês, através da Prefeitura ou da Câmara, convidasse o pessoal da saúde, da Zonosa, enfim, quem tem vontade e as ONGs, né, porque é interessante isso também, né, porque nós vamos mexer mais com essa parte de, de, de animais errantes, né, Glaucio, então, é onde que entra esse pessoal, porque o pessoal, vamos dizer assim, são pitbull, né, eles vão mesmo, ajuda, sabe, orienta, então, esse é o difusor da ideia, pelo menos é isso que eu estou tentando entender, né. Então, dia 7 de julho? 7 de julho, às 19 horas, na, Instituto Federal, Instituto Federal, Antiga Fafit, ali na Avenida Universitária, o número não, ali no Instituto Federal, só sabe, sabe, não é fácil, depois de chegar lá, com certeza. Bom, nós chegamos ao final do programa, a ponto de vista, hoje com um assunto realmente importante, relevante, que diz respeito à saúde pública, e eu queria abrir para as considerações finais, e agradecer, primeiramente, a presença do Dr. Sérgio Miak, presidente da Associação dos Médicos Veterinários e Isotecnistas de Tupan Região, né, uma autoridade no assunto, que realmente veio para somar, compartilhando os seus conhecimentos, colaborando, de alguma forma, esclarecendo a população, e agradecer, doutor, mais uma vez aqui na TV, volte sempre à TV Câmara, que é um instrumento, criado pela Câmara Municipal, para levar informação, entretenimento, cultura de boa qualidade, mas principalmente informação, e também questões relacionadas, como por exemplo, a questão da saúde pública, então, importante esse programa, tenho certeza que você que acompanhou o programa, tirou algumas dúvidas, e qualquer dúvida, qualquer sintoma, qualquer alerta, procure uma autoridade competente, área da saúde, né, e também realmente se informem, é importante você estar presente, e fazendo a sua parte, o que é principal, na sua casa, no seu quintal, cuidando também, né, orientando o seu vizinho, todos nós moramos em Tupan, vivemos aqui na cidade, e queremos saúde, qualidade de vida. doutor, obrigado mais uma vez pela presença, e fique à vontade para as considerações sinais. Eu quero agradecer o vereador dos combates, o Alexandre, o vereador Capitão Neves, pelo convite, eu acho que, e vocês aqui, por me receber tão bem, aqui na entrevista, eu fico à disposição, para qualquer tipo de esclarecimento, que eu puder colaborar, né, como você bem disse, todos nós aqui somos tupaense, cidadão tupaense, eu acho que a gente, até não foco, um objetivo comum, fica mais fácil, para a gente alcançar qualquer tipo de objetivo. Novamente, reitero, muito obrigado a vocês, tá, e o que vocês precisarem, e eventualmente, dentro do meu pouco conhecimento, eu estou à sua disposição, só convidar, que eu viria com o maior prazer. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Vereador Capitão Neves, parabéns pela iniciativa, junto ao vereador Alexandre Escombate, um assunto realmente preocupante, né, diz respeito à saúde pública, mas, com certeza, na medida do possível, nós levamos essa informação, alguma, tiramos algumas dúvidas, levamos esclarecimentos, junto à população, que é a função, também, da TV Câmara. Obrigado pela presença. Eu agradeço, eu agradeço a presença do doutor Sérgio Mear, que agradeço o compartilhamento, desse espaço, junto com o nosso amigo, vereador Alexandre Escombate, né, e a gente está aqui para somar, para fazer o trabalho, só para abrilhantar mais, na palestra, o Conselho vai pedir um certificado para as pessoas, isso será uma forma de materializar a sua presença, e guardar de recordação, a TV Câmara, como um instrumento de informação, e nós aqui, estamos preocupados, com a conscientização desse problema tão sério, na saúde pública, e só agradecemos a oportunidade, e se você ficou com dúvida, é mais um motivo para que você esteja, no dia 7, às 19 horas, lá, para ouvir mais informação, e ir lá, no bate-papo informal, conversar com o palestrante, conversar com o doutor Sérgio, e, estamos aqui, para representar o povo de Itupã, com dignidade, e agradeço, aí, a oportunidade, principalmente, ao nosso amigo, o vereador Alexandre Escombate, e o doutor Sérgio Miaco, por estarmos juntos, trabalhando pelo povo de Itupã. Com certeza, obrigado, vereador Capitão Neves, vereador Alexandre Escombate, parabéns também, pela iniciativa, e como disse o vereador Capitão Neves, é importante, o senhor também citou, aqui não tem sigla partidária, aqui são todos preocupados, com a saúde da cidade, então, parabéns, pela iniciativa de vocês, estarem aqui, dividindo o mesmo programa, com o doutor Miaco, falando sobre leishmaniosos, parabéns. Queria agradecer, o doutor Sérgio, pela aula, porque a gente está aprendendo ainda, é um assunto, é um assunto, assim, difícil de falar, né, o Capitão Neves, eu sou testemunha pela luta dele, e, e conte com o apoio dos, dos, dos 15 vereadores, gostaria aqui, de, reiterar o convite para o dia 7, é um assunto que é muito importante, a população, ela, ela tem que estar presente, gostaria aqui também, de cumprimentar, doutor, Fábio Manhozo, que é tupainse, sempre está na luta aqui com a gente, e está abrindo as portas, junto com, do, doutor Sérgio Miac, obrigado. Nós chegamos ao final do programa, pontos de vista, hoje recebemos os vereadores, Capitão Neves, e também o vereador Alexandre Escombate, além do nosso convidado especial, doutor Sérgio Miac, presidente da Associação dos Médicos Veterinários, e zootecnistas de Tupã e região, falando sobre leishmaniose. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação, essa é a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Até mais. Legenda Adriana Zanotto